Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na sombra pra eu poder tá contando Vambora, 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 vambora Levanta a sua voz na Leste Não se esquece, você está na Zona Leste, hein? Batalha da Leste, a única é a trincheira Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, hein? Dizem na metacultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hopie, hippie, hopie E vem, hopie Eu sei que é pra rima de invasão Só que atrasou se perto, trouxe má persuasão Doente ou invasão, eu trouxe uma resposta Luta invadir a terra, eu só levei ela nas costas Não é? Então eu posso te explicar Tipo terra invadida que tem muita a reparar Na meu espaço de fala eu não posso falar Então espero sua vez que eu posso te escutar Então eu sei o quanto que isso é foda e complicado E mostrei o que quer trazer um verso elaborado E levei pra um nível onde nunca tinha chegado Eu só invadi sua mente, eu já tinha adentrado Tipo, trazendo uma nova ideia que não viu Amassando em trepe, um bubefe ou talvez em trio Tipo a terra que o indígena invadiu Ou o povo que salvou aquilo que nunca existiu Eu sinto que todo lugar que eu piso é sagrado Por isso que eu faço nesse momento Banda no meu improvisado Mas sabe que eu vim do Paraná E eu sou uma MC Eu vim do Paraná Com o flow do Tupi Guarani Essa aqui é sagrada É só improviso Não é corpo invadido Eu rimo com meu sorriso Por isso que eu falo Rima no improvisado Terra invadida E vários corpos que foi violado E vários corpos que foi violado E vários corpos que foi violado E eu não vou me pegar Por isso que eu faço rap E apenas vai interpretar Por isso que eu faço rap Mano, eu tô pra minha gangue Indígena na minha mente Correndo no sangue Por isso que eu falo Minha rima não é sacana A minha teoria é muito mais do que bacana Por isso que eu falo Eu acho que você é um sacana A minha teoria é África E africana E aí família Muito barulho pra esse primeiro round Vocês ouviram assim Mas sejam justos Por quem começou Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha esquerda Para Atlas Diferentemente Muito barulho A minha direita Para Cleopatra 1 a 0 Mas avisa pra ela Que tudo que vai Volta Quem terminou Começa Família O tema é Por que a periferia Não pode chegar ao topo Mas aí não é nem eu Nem você que responde Quem responde É a Cleopatra Levanta a mão geral família Levanta a mão Levanta a mão Prefiro levantar a mão Prefiro levantar a mão Do que levantar o fuzil Batalha da lei Tera no Brasil Prefiro levantar a mão Do que levantar o fuzil Batalha da lei Tera no Brasil Eu, vivo aqui W пой v мной Te animado L mala Vamos parar Vamos parar Vamos para Et Chega no outro Acho que até é difícil Mas sabe que pra isso a gente Sempre mantém nível Mas sabe, é isso mesmo, eu sigo improvisando Vários ver moda quebrada, que na quebrada se afundando Mas eu vi, eu vi, e eu não tive outra perspectiva Além de querer me salvar outra coisa pra minha vida Por isso eu faço rap, bagulho é frizzareiro Vai subir pro topo sem fazer rap Verdadeiro, essa aqui é a parada Meu segundo instrumental, quem conseguisse mostrar O que é espiritual, mas sabe que eu faço mano É brincadeira, eu faço freestyle Por isso a rima, incendia não é o tema Mas aí eu vi em forma da esma Eu vou subir no topo sendo eu mesma Mesmo sem forma ouviu um drop Eu faço beat, eu tô me contentando Encaixando nesse beat Por isso que eu faço rap Às vezes é imundo Mas eu não vou desperdiçar nem um único segundo Mais pração Tinha um topo em cima O Atlas avistou Não me deixaram subir Isso foi um escuracho Então eu derrubei a torre De cima pra baixo Ninguém vai ficar Mas eu nunca me confundo Quem saiba esse topo tem espaço pra todo mundo Eu já escutei um prato Eu trouxe um novo elírico Quem sabe esse topo não seja pro meu tipo Eu só escolho rimar Eu só escolho fazer Eu só escolho tentar E deixar acontecer Sabe qual o problema? De seu topo ser alvejado Quando voa muito alto Você acaba sendo um alvo E eu não quero Ser um alvo no estoque não E se eu tiver que subir Vou levar os meus irmãos Pois olha ao redor É todo mundo igual Se eu for subir Ninguém vai ser o meu degrau Pois aprendi uma coisa Que você nunca cresce Quem pisa nos outros Nunca sobe Nunca desce Mas acho que é assim Eu sempre estive aqui E se eu puder subir Eu vou levar os MCs Terceiro! 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 É a terceiro Senhoras e senhores É a sanguinolência 4222 Estão cientes Os MCs Vocês estão cientes Que é o terceiro Raio de que é sangue? Eu também! Vocês estão cientes? Sim! Olha Como sentiu 4222 Isso mesmo Quem começa É Quem começa é criado Levanta a sua mão, Zona Leste! Levanta a sua mão, Zona Leste! A gente tá só começando o barato da ECO! Levanta a mão! Ei, levanta a mão, é assim cheio, hein? Ei, ei, de novo, ah, 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 ah! Prefiro levantar a voz do que levantar o fuzil! Batalha da Leste! Melhor do Brasil! E eu prefiro levantar a voz do que levantar o fuzil! Batalha da Leste! Melhor do Brasil! Já vem o outro! Oh, oh, oh! Ele é caralho, ele é caralho, ele é caralho, ele é caralho! Oh, 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 ah! Vimaz e três, dois, um, vimaz! Ah, ah, então vou acabar com essa palhaçada, É só pedir, eu posso prestar, ele tinha na rima, não levantada! Não levanta o fuzil, mas na rima não tem intriga! Hoje você tá fudido, que sentou na minha vida! E essa que é a parada! Não levanta o fuzil, pra não ser aceitado! Vai ter que ser peito de aço! 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 Por isso é melhor na rima, você não é amigo! Quando assadima, ele abala sua fé! Você fala muita coisa, mas você só deu ninguém! Eu sou bicho com a pão, hoje eu vou puxar seu pé! Não tenho peito de aço, mas minha vontade é! Isso que eu te garanto, eu nasci com vontade! E eu nunca me espanto, eu te mostrei habilidade! Você falou até que você ia me atirar! Será que isso é motivo pra sua mãe se orgulhar? É, ela vai me orgulhar fim! Segura a linha, parece até clichê! Ela se orgulha com folhinha! Mas sabe, é isso mesmo! A improvisação é a folhinha da bacalha! Que até pego do chão! Vai me desculpa se eu não saio campeão! Eu escolhi rimar! Essa é minha missão! Mas sabe o porquê? Que eu vi não desse jeito! Folhinha papelaria também tem! Eu vi conquistar respeito! E isso é verdadeiro! Eu tô tentando juntar uma linha pra fazer um livro inteiro! E essa que é a parada! Na rima eu já fiz bem! Você veio tentar respeito! Respeito! Eu já cruzei! Mas pique no silêncio! Eu vou te ensinar! Então se você quer respeito! Você também vai respeitar! Se eu nunca ouviu o ditado! Isso não é pro seu tipo! Não taca a pedra pra cima! Se o seu certo é difícil! Se te pego quem não é! Por isso que eu falo que eu não tenho a minha fé! Mas tá ligado mano! Tua rima tá muito lenta! A gente não tem teto de vida! Eu já tirei a primeira pedra! Ei! Eu já tirei a primeira pedra aqui! Vocês viram que eu sou o menor dos MC! Meu livro era minha história! Aqui eu escrevi! A minha primeira pedra! Vitória! Vamos! Davi! Mas não é Sansão! Por isso que eu faço recria de improvisação! Mas sabe é isso mesmo! Na rima vacilona! Você é Sansão! Eu venho com a cima que é mais grampona! Eu não perguntei! Não lembro de ter perguntado! Eu não sou o Sansão! A ascensão! Eu tenho olhado! É lá que eu morro pau! Isso parece até clichê! Eu sou o Sansão! E to careca de saber! Muito barulho pra essa batalha! Fabinho! Mas só pode haver um vencedor! Certo! Tudo lá dentro de rima! Essa batalha épica! Certo! Muito barulho pras rimas de Cleopatra! Diferentemente da minha papatina! Muito barulho pras rimas de Anôncio! É! É! Senhoras e senhores! Mais uma vez pra afirmar! Barulho pra Cleopatra! Ooooo! Barulho pro Atlas! Ooooo! É isso! Mais barulho pra Cleopatra! Senhoras e senhores! Mais barulho pra Cleopatra!